Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para propor um desafio para vocês. Muita gente me pergunta como eu faço para me resolver em pouco tempo. Tenho 5 minutos, como eu faço para conseguir treinar meu corpo todo? Gente, eu costumo dizer aos meus alunos que só não faz quem não quer. Se você quiser realmente, você consegue, você precisa de determinação, sair do sofá, empurrar, tirar a preguiça para o lado e começar. Dá para com poucos minutos conseguir se resolver. Eu convidei o Carlos, o Thalitos, grande amigo meu, para estar aqui fazendo esse treino com a gente. Ele é um cara avançado, consegue fazer inúmeros exercícios e hoje ele está aqui para fazer exercícios simples, com uma proposta legal e eu tenho certeza que ele vai se sentir desafiado. A proposta é a seguinte, a gente vai fazer exercícios com 30 segundos de duração e vamos rodar duas vezes. Então são 5 exercícios na sequência e a gente vai fazer 2 minutos e meio uma série e depois a segunda série vão ser mais 2 minutos e meio. Bora lá, Carlito, preparado? Vamos lá, então galera. 30 segundos, sprawl, mas agachamento. Bora, Carlito. Sprawl, agacha. Isso, fez o sprawl e agacha. Muito bom. Como é por tempo, gente, cada um vai no seu. Se você sentiu dificuldade, vai um pouquinho mais lento. Sentiu que está fácil, Carlito? Dá uma aceleradinha. Tem 12 segundos aí, Carlito. Perfeito, maravilha. Nesse exercício a gente não colocou pausa. Então ele vai sair de um exercício, peito bem aberto no agachamento, Carlito, olhando para frente. Ele vai sair do exercício, deitou, Carlito, pés para lá, abdômen remador e já vai fazer o outro. Está contando o tempo. Abraça o joelho, Carlito. Remador. Muito bom. Bem rápido, bora. Isso. Muito bom. Está difícil? Vai mais lento. Está legal? Está se sentindo confiante? Vai mais rápido. É importante você se superar. Sai do sofá e treina, gente. Ninguém vai fazer por vocês. Vocês têm que fazer por vocês mesmo. Muito bom, Carlito. Perfeito? Levantou? Maravilha. Você vai fazer 30 segundos de burpe, Carlito. Direto. Muito bom. Isso. Maravilha. O Carlito está no ritmo forte. Lembra disso. Se estiver difícil, vai mais devagar. Toma cuidado para na hora do burpe não bater o joelho no chão. Vai meio macio no movimento. Primeiro a perna, depois o tronco. 10 segundos, Carlito. Fechou. Vambora. Bora mais um burpe vai dar para fazer, Carlito. Perfeito. Recupera. Agora você vai ficar de frente para a câmera e vamos fazer um agachamento. Abre e fecha 30 segundos. Isso. Abriu. Fechou. Abriu. Maravilha. Se estiver muito difícil, faz um agachamento mais curto. Se estiver fácil, deixa o agachamento mais profundo. Essa é a ideia. Vamos que vamos, Carlito. Tem 12 segundinhos ainda. Vai, força. Deixa o peito aberto. Saindo do agachamento, Carlito ainda tem 7 segundos. A gente vai fazer o oblíquo. Então você vai deitar e vai fazer o abdômen de um dos lados. Foi. Deitou. Sem pausa. Bora. Vambora. Depois a gente tem o dia todo para recuperar. Agora são 5 minutos de estímulo. Tenta subir a perna junto com o movimento do tronco. Respira na subida. Perfeito. Você vê que o movimento está legal. O pescoço está acompanhando a execução. Ele não está balançando só o pescoço. A perna está subindo. Se estiver muito difícil, flexiona o joelho, Carlito. São 6 segundinhos para repetir a sequência. A gente vai começar de novo. Sproul mais agachamento. Levantou, Carlito. 30 segundos. Maravilha. Provavelmente, segunda série, ele já começa a desacelerar um pouco. Sproul. Isso. Subiu. Agachamento. Se estiver difícil, diminui a velocidade de execução. Gente, a gente está trabalhando por tempo. Não dá para mexer em repetição. Dá para mexer na velocidade do movimento. E, consequentemente, você vai acabar fazendo um pouco menos. Carlito, 8 segundinhos. Bora. Está muito bom. Se concentra. Terminando esse, Carlito, você vai deixar os pés para lá. Posicionou? Está bom. Abdomen remador. Vamos lá. Está terminando, Carlito. Faltam 2 minutos de treino só. Isso. Maravilha. Puxa bem o joelho. Se você sentiu que precisa recuperar um pouquinho, recupera lá embaixo e depois sobe. Se sentiu que está bem, vamos embora. Quanto mais gastar energia, quanto mais suar, melhor. Bora. Provavelmente ele vai terminar esse treino e esse treino não vai terminar. Não vai sair do corpo dele tão cedo, não. Ele vai continuar com esse estímulo por muito tempo. Carlito, depois dessa, a gente vai subir e vai fazer o burpe. 30 segundos. Bora. Agora é para matar, Carlito. Burpe. Isso. Um de cada vez. Vai devagar. Isso. Não pensa no último. Não pensa nos 30 segundos. Pensa no próximo. Vamos lá. Bora. Você tem que fazer o melhor que você pode fazer. Isso que a gente quer. Se supera, garoto. Bora. Vamos lá, Carlito. Coração na boca. Se concentra e vai. Eu estou ouvindo aqui. Menino, eu estou ofegante já. Deu? Agora de frente para lá. Agacha, abre. Agacha, fecha. 30 segundinhos. É o penúltimo, Carlito. Vamos fazer força. Afastou. Aproximou. Muito bom. Isso aí. Aí você vê a amplitude dele. Está bem legal para 30 segundos. Se você que está em casa tem dificuldade, abaixa um pouco menos. Salta um pouquinho mais devagar. Dá um tempo de intervalo entre cada repetição. Ninguém nasceu totalmente condicionado. A gente tem que ir se condicionando aos poucos. Isso vem vindo. Vai acontecendo. Carlito, 2 segundos. Pés para lá agora. Vamos fazer o oblíquo. Última sequência do treino. Não precisa sobrar nada quando terminar, Carlito. É contra relógio. Bora. 20 segundos. Isso. Vamos lá, garoto. Perfeito. Bora, Carlito. Sobe bem. Tenta dobrar um pouquinho o joelho e vai subir mais fácil. Isso. Faz essa flexãozinha desse joelho aí. 10 segundos, Carlito. Entrando agora. 10. Bora. Vamos lá. Solta a respiração na subida. Muito bom. Sobe, sobe, sobe. Solta, 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 solta. Perfeito. Mais 2 segundos. Foi 5 minutos. Como está sentindo, Carlito? Está bem, mas está cansado. Sentiu pegar legal? Coxa. Legal. Bem, gente. A proposta era essa mesma. A gente fez um treino de 5 minutos. Eu tirei o intervalo. Então a gente tem as transições. Com certeza você vai completar os primeiros 30 segundos. Até você descer, vai perder uns 3 ou 4 segundos por cada transição que você for fazer. Mas isso, se a gente for pegando a manha, vai ficando dinâmico, vai ficando lúdico, divertido. E com certeza você vai terminar com a certeza de que você fez um bom treino, um grande treino. O treino não vai terminar. Você vai ver que você vai continuar com esse metabolismo ativo por muito tempo, queimando gordura, que é o que a gente quer. Tomara que vocês tenham gostado. Fica conectado no meu Facebook, no meu Insta, no meu canal de YouTube. Vai vir muita novidade, muitas dicas por aí. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.